Uma pergunta muito importante do Leandro, ele quer saber o seguinte, doutora, se a pessoa extraiu o dente há muitos anos atrás, ela pode fazer um implante depois aí de estar muitos anos sem dente? Pode, pode sim fazer em qualquer momento, às vezes perder o dente hoje e já põe o implante imediato como pode ser mais pra frente. Como os dentadores, eu quero trabalhar, quero colocar o implante, eu posso também? Pode, pode sim, a gente através da tomografia, desse estudo pré-operatório, a gente vai saber se aonde vai pôr o implante, se a qualidade do osso é boa, se a espessura é adequada para receber o implante.